R$ 2.300,00 numa máquina que é capaz de rodar tudo aí em Quad HD, Auto barra Ultra, sim, e insanamente no Full HD, todos os jogos aí eu boto logo pro Ultra porque está forte, você já viu qual é o mix, cara esse mix nesse momento está uma oportunidade forte, oportunidade boa e um PCzão completo, né, exceto monitor, teclado, mouse, exceto os periféricos, o PC em si completo, né, com gabinete, fanzinha, a fonte, placa-mãe, memórias de alta frequência já trabalhando com 16GB de RAM, mas sério, cara, batendo nesse nível sim, e uma excelente máquina, a gente já vai trocar ideia sobre esse PCzão, mas uma excelente máquina pra você que quer cuspir FPS, investiu num monitor aí de Full HD 144, que fica perfeito esse PCzão pra essa proposta, um Full HD 144, 165, 200Hz também, aí vai depender do jogo, mas é forte pra essa proposta, você já vai conhecer esse PCzão. Então, desce a barrinha aí, meu queridão, dá aquele joião que isso ajuda demais o trabalho do seu camarada aqui. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né, com o cupom do seu camarada aqui, depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. E, meu queridão, deixa eu te mostrar aqui nesta planilha. Meu querido, vou disponibilizar pra você todos os itens aqui embaixo. Não precisa entrar em planilha, não, até porque essa planilha eu tô sempre atualizando e jogando lá no Telegram, né, o link do Telegram está aqui embaixo. Entre lá se você tá montando o seu PC e quer pegar boas oportunidades. Então, eu vou atualizar, mas vou salvar isso aqui e vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Vou só tirar os preços que pode variar, beleza? Pode variar, então, no vídeo onde você tá vendo aí que preço é esse, a gente já vai conferir. Vamos lá, ó. PC Gamer aí, ó, você já tá vendo o valor, deu R$2.000, isso tudo com frete grátis, tá? É frete grátis, não precisa frete, 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 né? R$2.343, né, uma média aí de R$2.300, isso se você até conseguir aproveitar alguma peça sua aí, enfim, né, mas PC completo. Processador, placa-mãe, placa de vídeo. Vamos ver essa trinquinha aí, ó. O processador, meus queridões, a gente tá falando aí do Ryzen 5 5600. Já é Zen 3, já é, né, não é capado igual o Ryzen 5 500, que é capadinho no cache. Isso dá diferença, por isso que eu falei, precisão top pro R$144, pra instrução de quadros e esse cara faz a diferença. Hoje, tudo bem que o preço aqui é de ontem, eu tô gravando aqui no dia 5, mas ontem, né, saindo por R$538, eu atualizei hoje, tá R$536, né, então já caiu R$2, aí a variação de dólar, a variação cambial, né, lembrando, meus queridos, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu acredito que ainda vai durar ainda, essa novela ainda vai ter muitos capítulos, o AliExpress ainda não aderiu. Então você tá naquela, como sempre foi, riscos de ser taxado, né, estamos sempre acompanhando, né, ainda tá passando, a grande maioria tá passando sem taxa, mas ainda tá tendo produto que tá sendo taxado. Alguns taxados que ainda valem muito a pena mesmo assim, e outros taxados que não tá valendo a pena, aí eu recomendo que você devolva e peça o reembolso, beleza? Mas as chances são bem pequenas. Então o processador é o 5600, a gente já volta aqui pra planilha, e placa-mãe 239,42, uma B450, modelinho Maxon, né, a Terabyte até trouxe já pro Brasil essa daí, mas continua, acabou, acabou rapidinho, né, trazendo pro Brasil, mas continua com preço bem mais agressivo, você comprando direto da China, tá? Tá o linkão aí, oferta de hoje, já é de 5 já, de setembro, 8 e 20 da manhã, né, a gente tem aí a placa de vídeo, placa de vídeo, a gente vai, eu vou mostrar teste pra vocês também, tá? Testes aí dessa máquina rodando. Placa de vídeo a 6600, caiu mais um pouquinho, cara, com moedas aqui tá saindo a 773,07. Moedas, meus queridões, você pode ir aqui no canal, tem o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, como que você consegue as moedas, é grátis, só baixar o aplicativo de compras, né, você deve ter aí no teu celular do AliExpress, e catar as moedas, acho que a maioria sabe como é que faz, né? Mas se não souber, veja o vídeo, é ridículo de fazer. E outra, vai te dar uns descontinhos de 10 reais, 20 reais, se você acha relevante, vai lá pra dentro. Memória, 4 mil megahertz, meus queridões, meus testes aqui eu fiz com 3,200, tá? Fiz com 3,200, mas leva já mesmo, tá barato, tá barato, 2 módulos de 8, 16 giga no total, vamos fazer o dualzinho aí, sem RGB, sem nada, foquei no custo-benefício aqui, tá? Tem outras opções que você pode, se você quiser montar com beleza também, né, focar na beleza, 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 beleza. Então, 132 reais, 130 conto, irmão. Um kit de RAM, né, 4 mil megahertz, cara, tá muito barato, publicação de hoje. Fonte de 600 watts, fonte, meus queridos, eu recomendo que vocês peguem no Brasil, né? Tem muita oferta boa no AliExpress Brasil também, mas tem na Amazon, e na Amazon tá com uma condição melhor, vou sempre trazer as melhores condições aqui pra vocês, tá? Na Amazon, fonte de 600, 80 Plus White, da GameMax, né? No Brasil, outras lojas vendendo a 289, 299. Aqui, na Amazon, com frete grátis, até 10 vezes, até 5 vezes sem juros, você pega essa fonte aí por 281, tá? Não tem desconto se comprar à vista. Então, se quiser parcelar no cartão aí e deixar teu dinheiro rendendinho aí, só cabota. Gabinete, a Amazon também, meus queridos. A Amazon também, o modelinho Mancer, que é da Pichal, esse gabinete, né? A Pichal tá vendendo os produtos dentro da Amazon e tá valendo bastante a pena por causa das condições. De repente, você, na Pichal, consegue uns 140 nesse gabinete, que já vai com 3 fãs, tela mesh, vidro temperado, bacana. Escolhi um bom gabinete, pelo menos, tá pro meu gosto, né? E um bom custo-benefício. Mas aqui na Amazon é frete grátis e até 10 vezes sem juros. Agora o coolerzinho que a gente pegou, tá aqui com o teu camarada aqui, ó. Esse cara aqui da Aigo, né? O Ice 400 SE. Eu vou te mostrar o pressão que ele saiu, acho que eu ainda paguei mais barato. Tá 67, né? 67,83, se eu te mostrar aqui a publicação de hoje. Esse carinha aí, tem o branco, tem o preto. Aí você escolhe, a gente pegou o branco, né? O TDP dele de 160 watts. Já tá de excelente tamanho, melhor do que o cooler box, que acompanharia o 5600. Já que aquele 5600 não vai o cooler, recomendo que coloque o cooler aí. A não ser que você tenha, vá comprar um Ather. Enfim, não precisa, tá? Não precisa. E o SSD de 1 tera NVMe 3.0. Daria pra você colocar... Não, não daria por causa da placa-manha B450. Então a gente ficou no... Até de uma boa forma aqui, eu escolhi o custo-benefício, né? Porque mesmo se fosse uma B550 ali, eu colocaria esse cara aí, né? Porque tá uns 30, 40 reais a menos do 4.0, né? Enfim, eu não vejo tanta diferença. 7.000 Mbps lá de velocidade pra 3.500, né? 3.500 já é rapacarão. Enfim, aí é contigo, meu queridão. Mas nesse PC, vai nesse aí, porque não... A placa-mãe, porque tem que ter processador 4.0 com a tecnologia, né? Placa-mãe pra você ter o dispositivo 4.0 funcionando. Então a placa-mãe é 3.0. Então você tem que usar até 3.0, que já é excelente, né? Então, camarada aí, 151. Olha lá, o totalzão. Já mostrei pra vocês, tudo com frete grátis. Agora vamos pros nossos testes. Vamos ver essa parada como é que é na real, beleza? E começando os nossos testes aí, lembrando que a memória RAM, coloquei dois módulos de 8, só setei ali 3.200 no XMP padrão mesmo, tá? Ryzen 5 600 em estoque e vamos embora. Começando já no Far Cry 6, jogando em Quad HD, com o preset máximo do jogo, padrão do jogo. Colocamos aí o FSR Ultra Qualidade. Isso já dá uma boa diferença. Então, cara, o jogo tá no talo. Você é obrigatório usar o FSR pra ter bons resultados, né? E como você tá vendo aí, médias de 62, cara. Com 1% low aí, 52, lógico. Olha a quedinha ali. Mas, assim, pra esse jogo, você consegue dar uma equilibrada pra baixo. Até porque, nesse nível de preset, você vai ter alguns drops de 60. Pô, Bruno, não quero travar ele em 60. Far Cry é um jogo maneiro. Se travar 60, trava a 60 ali e joga um preset alto, melhora um pouco o FSR e joga num equilibrado que você vai conseguir excelente resultado. Mais um jogo pesadinho, Guardiões da Galáxia aí. Também Quad HD, AAA, a gente testou tudo em Quad HD aqui. Com um preset muito alto, padrão do jogo. FSR também, Ultra Qualidade. Esse é um jogo já mais leve, né? Um jogo já mais controlado, não é de mundo aberto, né? E temos, ficamos com média aí de 84 com a mínima 1% low de 60. Então, muito bem controlado. Dá até pra jogar assim mesmo, não precisa travar um joguinho que não precisa travar. Mas você tem melhores condições até pra elevar esse nível dessa jogatina. Agora, um Red Dead Redemption. Outro AAA, também pesado, cheio de detalhes, mundo aberto. Onde você também, em Quad HD, vai extrair bons resultados, né? O nosso preset ficou com um padrão bem alto aqui. E paramos numa média de 60 FPS com uma mínima de 50, né? Então, a gente tem condições de baixar e manter a qualidade ainda pra manter os 60 constantes. Mais um AAA. Preset muito alto, padrão do jogo, né? Outro jogo que, de novo, AAA e todos eles em Quad HD. É um muito alto, joguinho já um pouco mais recente, né? Um pouquinho mais pesado. Mais um mundo aberto da nossa consagrada aí, Ubisoft. E tivemos médias de 60, tá? Pra gente botar no preset alto o padrão do jogo e ter melhores resultados travado a 60 FPS. Então, tudo rodando em Quad HD. Acima de 60 com excelente preset grave. Agora, começamos aí nos jogos competitivos, né? Jogos de Battle Royale, jogos de FPS também. Vamos começar aí com o Fortnite. Fortnite mantemos uma média aí, né? Uma captura de média de 312 num preset competitivo. Esse preset competitivo em Full HD, tá, rapaziada? Esse preset competitivo a gente joga o Full HD 100% com tudo no low, exceto distância de visão no épico e a textura fica no alto. Então, o Fortnite no Full HD, pra 200 Hz de monitor, né? Até mesmo um Full HD ultra-wide, que é um pouquinho mais pesado. Você vai ter níveis fortes com essa máquina. Agora, um Code Warzone. Tivemos médias de 156 também em Full HD, com o preset todo no mínimo. A ideia aqui era passar dos 144 e conseguimos uma média superior. Dá pra jogar nos 144, dá pra mexer ainda mais nesse preset gráfico. Se você gosta de subir um filtro ou outro, ou subir o jogo todo, você consegue jogar bem, ainda acima dos 100 FPS. E dá pra jogar num Quad também, todos esses jogos. O Code Warzone é o mais pesadinho. Ele e o PUBG, mas o Code Warzone é o mais pesado, né? Os demais você vai conseguir jogar tanto em Full, quanto em Quad HD também. Agora, um Valorant em Full HD, com o preset competitivo. Tudo no mínimo. O Valorant varia pouco quando a gente aumenta o preset, né? Não pesa tanto assim. Tivemos médias de 483 FPS. Dá pra gente manter níveis melhores ainda, né? Então foi uma partida aqui que a gente capturou. E isso pode variar, lógico, de per partida pra partida. A gente não tem um padrão pra gente capturar isso. Mas isso é certo, de você ter boas qualidades, tanto em Full HD quanto em Quad HD, acima de 300 FPS frouxo. Agora, um CSGO. Também jogamos em Full HD. Raramente são as pessoas que jogam acima do Full HD esse jogo. Também com o preset todo no low. Tivemos uma média de 364. 4 também é um jogo que vai variar, vai depender de mapa, vai depender de que tipo de jogo você tá jogando, quantos players e tudo mais. Mas é uma excelente máquina pra você ter bons resultados em Full HD, no preset competitivo e ter grandes taxas de FPS, que é o tipo de jogo que a galera quer os FPS nas alturas. É um kit aí, se a gente testasse naquele mapinha da comunidade, ia subir dos seus 500 FPS frouxo. Meu queridão, baita oportunidade, né? Baita oportunidade, baita máquina pra você rodar em Quad, né? Quad HD 144 é um bom PC custo-benefício pra essa proposta, né? Por que custo-benefício? Porque depende do jogo. Ah, vou meter um Core de Warzone aí, vou subir um pouco o preset. Aí, né, vai ter algumas dificuldades. Porém, né, a maioria do jogo você roda bem. Então, é sim uma boa proposta, tá? Quad HD todas as propostas, Full HD todas as propostas, você vai tá bem, bem e bem. E outra, tá com um PCzão aí, que amanhã você pode botar uma 4060. Vender essa tua placa de vídeo e botar uma 4060. Você começa assim embaixo, 2.300 com PCzão. Amanhã troca a placa de vídeo, porque você tem uma fontinha maneira, né? Você tem bom processador, memória top, só atualizar a placa de vídeo mais pra frente. Beleza? Meus queridões, não esqueça de avaliar o videão aí, cara. Entra lá no Telegram, que lá você vai conseguir montar o seu PCzão barato. Fica com Deus, um forte abraço, beijocas no seu coração e valeu. Tchau, tchau.